A sessão ordinária, a 19ª reunião ordinária, possível pelo legislativo, em 15 de dezembro de 2016. Então, convido os novos vereadores para a próxima sessão, a sessão extraordinária, para tratarmos dos projetos que estão tramitando a nossa casa. Então, declara aberta a sessão, a segunda sessão ordinária, o segundo período legislativo. Coloco o primeiro, o segundo secretário, para que possa fazer a chamada dos vereadores.